Uma dupla de compromissos que aceitou o compromisso esta semana de enfrentar um tema clássico. O que será? Será? E como é que foi? Jéssica, por favor, as primeiras senhoras. Foi muito agradável partilhar esta música com o Emanuel primeiro. E foi um desafio. É um clássico. Foi Emanuel que curiosamente todas as semanas tem por gerir em mãos um par feminino normalmente mais sensível do que ele, digo eu, não? Ou mais emocionado, ou mais frágil naquele momento. És sempre um ombro amigo. Sou sempre um ombro amigo talvez, mas às vezes sou pior. Às vezes sou bem pior, às vezes sou mais frágil. E neste caso da Jéssica, a Jéssica está constantemente ligada à ficha. E eu tive que acompanhar o ritmo. Mas foi ótimo porque a semana correu muito bem e estamos mais uma vez ansiosos. E é isso que vamos ver agora, como é que vos correu a semana. Para cantar aí. When I was just a little girl Estou frustradíssima. Por mais que me esforce, sinto que a voz está... Não está boa? Estou rouca. Se tu quiseres continuar a insistir, mas estás-me sempre a dizer de cinco em cinco minutos que não consegues, que a minha voz está mal e que a minha voz não sei o quê, estás mais preocupada com isso do que tenta a fazer. Mas agora este pão melhor aqui outro lado vai ajudar a semana toda. São estes os meus irmãos, a minha família. Passam o tempo todo comigo e são eles que me apoiam, são eles que estão presentes em todo tipo de situações. O que tiver de ser será no palco. Boa sorte, até já. E segue-se um clássico do filme de Alfred Hitchcock, O Homem que Sabia Demais. Foi gabardoado com um Oscar em 1956, interpretado na altura por Doris Day. Agora, o que será? Será uma música interpretada pela Jéssica e pelo Emmanuel. O Homem que Sabia Demais. Will I be pretty, will I be rich, is what she said to me Que será, será, wherever we'll be, we'll be The future's not ours to see Que será, será, what we'll be, we'll be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day Here's what my sweetheart said Que será, será, whatever we'll be, we'll be The future's not ours to see Que será, será, what we'll be, we'll be Now I have children of my own They ask their mother, what will I be Will I be handsome, will I be rich I tell them tenderly Que será, será, wherever we'll be, we'll be The future's not ours to see Que será, será, what we'll be, we'll be Que será, 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 emmanuel para variar emmanuel tu tens crescido imenso tens aprendido imenso e sentes uma evolução enorme no palco no entanto eu acho que tu perante acho eu não achamos todos que perante o quanto tens uma dificuldade um tema tu tens que tentar encontrar uma saída e só a meio é que sentimos que tu soltaste e tu tens que divertir mais tens que encontrar uma neta de divertir de soltar de aproveitar mais o palco mas mais uma semana para a escola eu começo a notar um padrão patrícia vasconcelos falas sempre do emmanuel o No entanto, Jéssica, tu cantaste-a muito bem, afinadíssima, com imensa segurança e técnica, ficas na escola. Ai, ai, Marco, Emmanuel, Denise.